ai meu dedo ai tu é moranguinho que linda agora é a tua mamãe ta bom quem é? ai a uma raposa banguela a uma raposa banguela que delícia de lugar uau sombra e água fresca lá quer uma água de coco? é agora bom dia bom dia bom dia que fome quebrou meu óculos oi gente tudo bom? eu vou ensinar essa make básica lá no canal espero muito que vocês gostem ela serve tanto quanto pra ir pra faculdade pra ir pra trabalho todo dia que eu acordo tem louça pra lavar e depois tem que secar eu odeio antes de dormir tirar a maquiagem eu odeio e as vezes acontece isso eu acabo acordando assim quanto tempo eu dormi? ai meu deus eu lembro que eu era tão bonita quem é? é eu abre a boca eu quero eu quero eu quero eu quero quer ser moranguinho? ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai tu é moranguinho que linda agora eu tô mamãe tá bom ai ficou tudo suja e agora? agora agora olha oi gente tudo bom? eu vou ensinar essa make básica lá no canal espero muito que vocês gostem ela serve tanto quanto pra ir pra faculdade trabalho deixa a boca eu não me quis que elas comeram feijão a Lara só tchau